Oi, amores, tudo bem com vocês? Eu vou almoçar. Esse é meu almoço, que hoje custou 2,90€. Acabei de sair trabalhar. Tô aqui no Carrefour, eu vou almoçar e vou fazer compra. Logo eu mostro pra vocês. Já comprei algumas coisinhas e agora vou mostrar pra vocês o preço das malas. Gente, é super barato aqui as malas. Olha esse tamanho grande. Dessa da marca American, é uma marca boa e não é tão barata, mas você já vê que é barato, né? A pequenininha custa R$ 55,00, olha essa R$ 65,00. Essa outra que é super linda, R$ 76,00. E esse é o tamanho grande que a gente pode colocar embaixo do avião. Olha essa laranjada. Essa eu acho que era R$ 75,00. Não deu bem pra ver o valor dela. Mas tem no laranja, no azul, no azul mais escuro, ó. R$ 75,00 a grande, R$ 60,00 a pequena. E ela é super resistente, 360 graus, que ela gira... Tem oito rodinhas. Essa rose gold, R$ 75,00. Esse é o tamanho pequeno de cabina. E olha essa, R$ 44,00. E aí tem menos 20% de desconto. Olha essa vermelha, no azul. E você vê assim, que elas tem as de fibra e tem as de... Essas que são mais leves. Olha essa azul, que linda. E essa marca American é uma marca muito boa. R$ 55,00. Essa é quando você vê o pessoal vindo de viagem da Europa e você vê o preço das malas. Às vezes nem compensa. Pra quem tá vindo de férias, nem compensa trazer mala do Brasil pra cá. Compensa chegar aqui e comprar. Pessoal, ó. E você pode comprar a grande, a média e a pequena. Sai por menos de 150 euros. E aqui você encontra de todas as cores. De... Desde o preto ao branco, rosa, roxa, rose gold no preto. Essas são caras, porque elas são muito bonitas. E tem essas daqui, ó. Custam 29 euros. Tem na rosa, no preto e no azul. É... E são super baratas. E a grande delas são 39 euros. Então, assim. Vale a pena você vir pra Europa e comprar as malas aqui, se você vai voltar de férias pro Brasil. Agora vamos para a parte de comida. Quem gosta de leite? Gente, o leite aqui é muito barato. É uma coisa que eu cheguei aqui e eu assustava com o preço do leite. Esse leite presidente, ele é muito bom. 69 centímetros. Então, aqui você encontra 69, 57. Leite de até 55 centavos o litro. Olha esse, 57, 55. Esse da marca do Carrefour. Só que ele tem que cortar a lateralzinha dele. Então, por isso que é mais barato. Olha, tostadas. 1,89 euros. Tem de todas as qualidades. Eu gosto de comprar no Carrefour. É mais caro. É. Mas, assim, você encontra de todas as marcas. Desde a marca do Carrefour, de todas as marcas. Quando você vai no Mercadona, você só encontra da marca Mercadona. Então, não é igual aqui que você vem e você encontra de todas as marcas. Olha essas bolachas que eu adoro. Parece as bolachas do Brasil. As tostadas. Produto biológico, sabe? Então, assim, compensa. Gente, esses croissant, madalena, pão de leite. Isso engorda, que é uma beleza. Acho que todo mundo vem pra cá, pra Espanha, se mata de comer essas napolitanas com chocolate. Esses croissant, madalena. Então, assim, você... Isso engorda muito. Todo mundo que chega aqui, engorda 3, 4 quilos no primeiro mês de tanta... Bolo, madalena, pão de leite. Então, assim, é muito barato. Você vê esse aqui, eu deve vir umas 25 madalenas nesse pacote, por 1 euro com 3. E, às vezes, você compra 3, leva 3, paga 2, sabe? Então, assim... Gente, eu lembro que na minha época, no Brasil, esse café era tão caro, que era o Nescafé. Aqui custa 5 euros com 95. E vem de brinde, ó. Esse outro vem de brinde, a xícara. Também por 5 euros e 45. E, assim, tem da marca Nescafé, que é o café... E tem da marca do Carrefour também, ó. Aqui 1 euro e 90. 1 euro e 70. 4,50. Então, assim, você vê o Caputino. 1 euro e 59. Então, assim, você vê que varia muito o preço de uma marca pra outra. E, às vezes, a qualidade é a mesma. Esse já é o café pra fazer no coador. 3,90. Então, mas você encontra da marca Carrefour ali em cima por 1 euro e 5. 2 euros. Esse vem 1 quilo. Ó, esse da marca Carrefour. 1 euro e 5. E é muito bom esse café. Eu lembro que quando eu queria comer isso aqui, eu não gosto. Mas, assim, eu lembro que eu chegava no supermercado no Brasil. Naquela época, minha mãe não podia comprar. E eu falava, eu queria. Só assim, só pela marca que passava as propagandas na televisão. E hoje em dia, eu não gosto. Ó, leite condensado. 2,10, 2,30. 1 euro com 98. Isso é só um ketchup. 1,13 euro. Se você comprar 3. Então, assim, tem muita promoção de... Comprar 3. E paga 2. Olha, a maionese real aqui no Brasil é tão cara. Aqui, 2,47. Gente, olha o guaranazinho do Brasil. R$ 0,62. Água de coco também. Não é gostosa, mas, assim, às vezes dá pra matar a vontade. Suco de goiaba. Ó, aqui é isso que eu falo. A milharina é... Não sei se com isso aqui, pode fazer cuscuz. Olha o nosso polvilho. O polvilho do Brasil. Ele é o polvilho doce. Por 2,10 euros. A avena também tem. Ó, o feijão preto do Brasil. É, o pão de queijo. 2,10 euros. Então, assim, tem muita coisa do Brasil no Carrefour. Olha, e uma coisa que eu sempre falo. Que aqui vai muito da marca. Ó, esses são caldo de carne. Caldo de frango, né? R$ 0,43 da marca Carrefour. Aí, o avecrem vem a mesma quantidade de pastilha. Por 1,29 euro. Ah, esses são temperos pra frango, pra carne, pra costela. R$ 0,89. Gente, ó, eu vi isso aqui, tapioca. Mas eu não sei se é. Eu acho que não é. Não tem nada a ver com a tapioca. Porque aqui fala que é... Cumprimento ideal para a salsa. E sopas. Então, assim, eu acho que não deve ser a tapioca nossa do Brasil, não. Olha o preço do chocolate milho, com R$ 0,90. R$ 0,90. Também todos R$ 0,90. R$ 2,45. Gente, ó, já terminei minha compra. Tive que sair correndo, porque o Paco, o pai dele tá doente. Então, eu tenho que sair correndo agora. Essa compra deu 84 euros. Ainda eu comprei esse short pro Paco. Paguei 17 euros. Ainda a compra deu 84 euros. Gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo. Fiquem com Deus.